Para mim, uma administração socialista é uma administração voltada para todas as classes sociais, independente de quem quer que seja que você estará ajudando. Fazendo obras, concluindo obras que estavam paradas há muitos anos em minha cidade, buscando inclusive uma creche, que é do primeiro mundo hoje que se encontra em nosso município, que estava desde 2009 parada, hoje conseguimos concluir. E essa creche completa, ela no mínimo 40, 50 anos não precisa de reforma, porque as paredes são pré-moldadas de primeira qualidade. A liberdade que o PSB nos propicia é fazer esse equilíbrio entre aquilo que é importante, aquilo que é humanitário para as pessoas, mas ao mesmo tempo cuidar da coisa pública, fazer a gestão e buscar inovar, fazendo o melhor para a sua comunidade.